Esse show que a gente traz algumas músicas do folclore latino-americano, músicas que nos influenciaram. Esclare um pouco dessas músicas com o nosso repertório, com as músicas que o quarteto vem tocando nos festivais. Com certeza voltar ao Teatro 3 de Maio, a gente nos recebeu tão bem no lançamento do disco, foi uma noite tão boa. A gente traz um show um pouco diferente, mostrando as nossas influências, tanto fora do Brasil quanto influências daqui, de poetas daqui. O Alfredo Citarroça com certeza é a nossa maior influência, foi de onde eu tirei a ideia para montar o quarteto, pelo quarteto Citarroça mesmo. O quarteto dessa forma de quarteto de guitarra, foi atrás da guitarra, vamos dizer assim, e dos arranjos que se faziam, e isso, de tanto escutar, isso acaba internalizando na gente, e na hora de compor sai bem natural essa referência já. Tem músicas interpretadas por pessoas que influenciaram muito o quarteto, como os Índios Tacunaulo, os Índios Tacunao. E o quarteto com certeza é isso, nós quatro juntos, sempre, e estamos muito felizes de estar aqui. E agora, o chão é o primeiro e o segundo, pois pouco sei da guitarra, sei mesmo é vida com o outro, gostei de serviço e garra, tenho as mãos calejadas, de golpe a tirão de piano. Amém.